Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. É boa tarde. Você botou meu chapéu na minha cabeça. Ele botou meu chapéu. Eu boto na frente assim, tá bom, né? Bom dia para todos, né? Pessoal que... Boa tarde. Pessoal que... Eu posso te... Boa tarde para todos. Pode ser, boa tarde, boa tarde. Daqui, daqui de todo lado do Brasil. É que o pessoal vê o vídeo de qualquer hora. Pois é. Aí boa tarde, boa noite, bom dia, pá. É, pode dizer. Aí o Gerardinho aqui, o Gerardinho está de volta aqui comigo fazendo um videozinho. É. E aí a gente vai contar uma história. Aí eu estou dizendo. Vai contar uma história, né, Gerardinho? É a história, é. É a história de uma onça que quis pegar aí. É de uma onça que me esperou a tarde de tudo. Mande um abraço para o pessoal aí, Gerardinho. Que gosta de você. Para o pessoal do Brasil que gosta do meu vídeo. Estou mandando uma boa tarde para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Especial. Um abraço para todo mundo, para todos os meus amigos do Brasil. Daqui do Carnaval, de toda a região do Pioí. Você lembra do Pordencinho que está ali assistindo lá no Rio de Janeiro. É. Do Pordencinho também que tudo me ajudou lá no Rio de Janeiro. Estou mandando uma boa tarde para ele com fortuna e felicidade. E aí eu vou contar a minha história. Agora. Você tinha que caçar, Gerardinho? É. Eu tinha que caçar no mato, né. Aí chegou a chuva. Chegou a chuva. Meus cachorros me abandonaram no mato. Aí quando eu vi o jornal da onça do mato, ela chegou. Aí eu me entrepei. De repente eu me entrepei num pé de pau. Num pézão de pau grandão. Aí eu me entrepei. O fogo apagou-se no mato. O fogo apagou-se. A onça chegou. Eu já estava trepado lá em cima. A onça ficou reta. Aqui de cima. Eu olhava para baixo. Ela estava. Gerardinho, esse pé de pau. A noite toda. A noite toda. No Percatanduba. Você ficou a noite toda? A noite toda. Você começou a subir lá para o Percatanduba. É, de oito horas da noite. De oito horas da noite até cinco horas da manhã. Quando deu cinco horas da manhã foi que eu saí de lá. Quando a onça saiu de lá eu vazei numa varejinha que tinha e saí, né? A onça saiu para um lado e eu saí para outro lado. E os cachorros? Me abandonaram de noite. Mas a onça quis pegar isso também. É, a onça quis pegar os cachorros mas não conseguiram, né? Os cachorros foram embora. Foram embora todinho. Me abandonaram. Os cachorros me abandonaram. Eu fiquei toda trepada. Fiquei a noite todinha no mato. O fogo apagou. O fogo apagou. A chuva chegou. O fogo apagou. E eu fiquei lá em cima trepado. Passei a noite sem dormir um cochilo. Trepado em cima de um pé de pau. Do Acatandu Bona lá. Lá neste mundão lá, né? Na batalha. Aqui na batalha no Pioí, né? Foi eu. Nessa noite. Nessa noite eu passei, né? Nessa noite eu passei com fome. Com sede. Com fome e sede e escuridão. E sono. E sono. E sono. Até no outro dia, sete horas da manhã. Quando eu saí pra casa do meu vizinho, eu tava perdido. No mato. É. Eu tava perdido no mato. Sofreu demais. Sofri. Eu saí perdido no mato. Quando eu cheguei na casa do meu amigo, depois de uma légua de distância. Eu já ia morrendo de sede. Quando eu cheguei na casa dos meus vizinhos lá, eram os vaqueiros. Foi de lá. Lá eu me deitei, dormi meu sono. Bebi água. E bebi garapas de açúcar. No outro dia foi que eu arribei. Era demais. Arribei. Mas eu sei que você foi cair de cima desse pé de pau. Aguentei a noite todinha. Até para do pé de pau. Deu sono. Dei. Eu dei o sono, mas lá me segurei. Lá me segurei. Aí eu fiquei. Era de ser macho. Eu fiquei a noite todinha atrepado. Com medo da onça. Que deixei eu. Não andava nem com punhalzinho. Nenhuma faca. Nenhuma faca. Ah, mas você andasse com facãozão. Eu tinha me decidido. Eu tinha me decidido. Tinha de resolver com a onça assim embaixo. No pé do pau. Se você tivesse com facão. Você tinha pegado. Era ela. Tinha pegado. Era de manhã assim. Se você tivesse com facão lá e uma corda. Tinha dava para você pegar ela e ir. Eu tinha amarrado. Era nós dois lá no mato. Amarrado ela. É, eu tinha amarrado ela no mato. Pois é, tinha amarrado. Era capaz mesmo. Já havia história, Gerardinho. Era que é uma coisa corajosa. Sou eu. Eu sou coisa ruim do Brasil. Gerardinho já viu história de gente. Que foi esperar a onça. E conseguiu dominar. E conseguiu. Até amarrar ela. Ora lá. Se você tivesse com facão lá e uma corda. Diga que você tinha conseguido pegar essa. E aí galera que curte aí meus vídeos. Aí você vira aí o vídeo que o Gerardinho aí é. Brigando com essa onça, né. Com medo da onça. E aí vamos. Pessoal que gostou do vídeo aí. Se inscreva no canal. Dê uma curtidazinha aí. Vai ajudar o canal crescer, né. O Gerardinho tem muita ideia aí. Pra gente contar várias histórias aí. Quem gostou aí dá um likezinho aí. Compartilhe. O Gerardinho aí tá. Tá todo vapor. Tá na história da onça aí, né. Tem outras histórias aí que tá. Tá na fita. Quer mandar um. Um alô aí pro. Maílson. Mariano lá no Rio de Janeiro, né. Que falou aí. Amanhã. Aqui em nome do Gerardinho. Pra gente fazer outro vídeo aí. O Gerardinho vai falar pessoalmente pra você aí. E também pra outra galera aí no Rio de Janeiro. Que curte nossos vídeos, né. E todo. Pessoal aqui da região do Nordeste. Aqui também da minha cidade. A galera que tá gostando dos vídeos, né. Do canal aí novinho. Tá caminhando aí pra mil inscritos, né. Quem sabe não chega naquilo cem mil, né. Torcer aí. Eu e o Gerardinho aí. Tem bastante ideia aí. Pra gente fazer uns vídeos aí bons pra vocês. Falou?